Você é o canal. Você tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado. Deus é tão grande quanto você lhe permitir que ele o seja. Ele também é tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Quando os pecadores veem a Jesus, quebrados e infelizes, primeiramente lhes ensino que Deus habita em seu interior e que possui todo recurso em Jesus Cristo. Então procuro reeducá-los para que desenvolva seu coração a fim de cooperar com Deus. Todos, sem exceção, partem com nova fé e levam uma vida milagrosa e vitoriosa. Como é que este povo, se todos fossem realmente pobres e cheios de fracasso, pôde dar mais de 20 milhões de dólares à sua igreja de 1969 a 1977? Todos os anos damos cabos de nossos projetos, que geralmente custam de 1 milhão e meio a 2 milhões de dólares. Estes membros podem dar porque foram enriquecidos e são sucesso tremendos porque sabem como obter a fonte de recurso. Mas primeiro devem ser limpos dos pecados da carne. A maioria das pessoas lutam com quatro pecados da carne. Pecados estes que devem ser vencidos antes que o cristão possa operar ativamente com Deus. Se não se livrarem destes pecados, seus canais serão tão entupidos que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Descobri estes pecados durante meus 20 anos de aconselhamento. Primeiro, as pessoas sofrem por causa do ódio, o primeiro pecado que examinaremos. Se conservar o ódio em seu coração, Deus jamais poderá fluir através de você. E esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número um de sua fé. Cristo Jesus destaca esse fato em Mateus 6, 14 e 15. Depois de pregar o quarto sermão no domingo de manhã, estou tão cansado que não desejo ver ninguém. Se alguém deseja falar comigo, primeiro tem de passar por minhas secretárias. Elas examinam cuidadosamente os pedidos. Se alguém consegue chegar à minha porta, é porque está em grande necessidade. Certo dia, depois de meu quarto sermão, um senhor bateu a porta do meu escritório. Abri a porta e ele entrou. Pensei que ele estivesse bêbado porque andava cambaleando. Sentou-se e tirou algo do bolso. Um punhal afiado. Fiquei atemorizado. Pensei, como é que as secretárias deixaram-no entrar aqui? Ele carregava um punhal. E assim mesmo o deixaram entrar. Eu estava realmente assustado. E quando ele o empunhou a arma, preparei para defender-me, dizendo. Não use essa faca. Diga-me por que veio aqui. Respondeu ele. Senhor, vou cometer suicídio. Mas primeiro vou matar minha esposa, meu sogro, minha sogra e todos os que se encontram ao meu redor. Um amigo meu aconselhou-me a vir a assistir um dos seus cultos antes de fazer todas estas coisas. Vim e assisti ao quarto culto. Escutei com atenção, mas não pude entender nenhuma de suas palavras. Não pude entender seu sotaque e não consegui compreender nada do que o Senhor disse. De modo que depois de ouvir o que o Senhor tem a dizer, vou sair para realizar todos os meus planos. Estou morrendo. Tenho tuberculose e tenho excesso de tosses o tempo todo. Estou morrendo. Acalme-se, disse-lhe. Sente-se aqui e conte-me sua história. Bem, respondeu ele. Durante a última etapa da guerra do Vietnã, eu servi como mecânico e era um motorista. Trabalhei em todas as linhas de frente, construindo trincheiras e estradas, arriscando a vida a fim de ganhar mais dinheiro. Enviava todo o dinheiro para minha mulher. E quando a guerra acabou, mal tinha o suficiente para sair do Vietnã. Mandei-lhe um telegrama de Hong Kong e esperava vê-la com as crianças no aeroporto de Seul. Mas ao chegar lá, não vi nem sombra deles. Pensei que talvez tivessem recebido meu telegrama, mas quando cheguei correndo em casa, descobri estranhos morando lá. Descobri que minha mulher tinha fugido com o jovem. Ela me havia deixado, levando todas as minhas economias. Morava em outra parte da cidade. Fui até lá e implorei-lhe que voltasse para mim. Ela se negou terminantemente. Fui ver meu sogro e minha sogra a fim de expor-lhes o caso. Deram-me 40 dólares e me expulsaram de sua casa. Em menos de uma semana, eu tinha um ódio ardente em meu coração. E comecei a vomitar sangue. Agora a tuberculose acaba comigo rapidamente e não tenho esperança alguma. Vou destruí-los um por um. Então matarei a mim mesmo depois. Cavalheiro, disse-lhe eu, essa não é a maneira de fazer vingança. A melhor maneira de se vingar é encontrar um novo emprego, construir um lar mais lindo e melhor e mostrar a ele do que você é capaz. Desta maneira, você realmente poderá vingar-se. Mas matá-los e depois matar a si mesmo não lhe trará satisfação alguma. Odeio-os, clamou ele. Enquanto os odiar, vai destruir-se, disse eu. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que aos outros. Por que você não experimenta Jesus? Perguntei. Quando Jesus entra em seu coração, todo o poder de Deus vem e habita em você. O poder de Deus fluirá através de você. Deus o tocará, o curará e restaurará a sua vida. Você poderá construir sua vida e isso seria vingança verdadeira contra seus inimigos. Enviei-o à montanha de oração, onde ele aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Contudo, ele não podia perdoar de todo a sua esposa. Pedi-lhe, pois, que bendizesse sua esposa. A melhor maneira de perdoar sua esposa é bendizê-la. Abençoe-lhe o espírito, alma, corpo e vida. Ore para que Deus abra as portas dos céus e derrame bênçãos sobre ela. Não posso abençoá-la, exclamou ele. Não a amaldiçoarei, porém não a bendirei. Respondi. Se não abençoar, não será curado. Ao abençoar, as bênçãos começam em você. Você vai aproveitar mais de suas bênçãos do que ela. Temos um ditado que diz, Se deseja sujar o rosto dos outros com barro, terá primeiro que sujar suas mãos. De modo que, se amaldiçoar sua mulher, a maldição primeiro tem que sair de sua boca e você será amaldiçoado primeiro. Mas se abençoar sua esposa, a palavra de bênçãos procederá de seu coração, saindo-lhe pela boca e você será abençoado primeiro. Assim sendo, vá em frente e bendiga-lhe. Ele começou a abençoá-la, a princípio por entre os dentes. E orou. Ó Deus, abençoa minha mulher. Abençoa e dá-lhe a salvação. Ó Deus, dá-lhe a bênção. Ele continuou a bendizer-lhe e em menos de um mês foi completamente curado da tuberculose e sua vida foi transformada. O poder de Deus começou a emanar dele e sua face brilhava. Ao encontrá-lo um mês mais tarde, ele exclamou excitadamente. Ó pastor Xô, regozite-me no Senhor. Louva a Deus porque agora realmente aprecio de verdade a minha esposa. Foi por ela ter me deixado que encontrei Jesus. Oro por ela todos os dias. Renovei minha licença para dirigir tratores. Tenho um novo emprego. Estou construindo um novo lar e espero que minha esposa volte para mim. Este homem louvava ao Senhor. Ele construía sua vida através do poder de Deus que tinha começado a emanar de sua vida. Ele estava curado de espírito e corpo. Se não se livrar de seu ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. Quando você sair a pregar o Evangelho, deve ajudar as pessoas a compreender isto. Certo dia, minha professora veio ver-me. Ela era a diretora de uma escola e sofria de artrite. Tinha ido a todos os hospitais, mas não tinha sido curada. Impus as mãos sobre ela, orei e repreendi a doença. Gritei, fiz tudo o que podia, mas Deus não a tocou. Muitas pessoas tinham sido curadas na igreja, mas a despeito de tudo, ela não era curada. Afinal, comecei a desistir. Mas certo dia, o Espírito Santo me disse, não grite, ore e repreenda. Não posso fluir através dela, porque ela odeia o ex-marido. Eu sabia que ela se tinha divorciado dez anos antes. Então, enquanto ela estava sentada à minha frente, eu disse, Irmã, por favor, divorcie-se do seu marido. Ela olhou para mim e disse, Pastor, o que o Senhor quer dizer com divorciar-se de meu marido? Nós estamos divorciados há mais de dez anos. Não, 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 estou, respondi-lhe. Oh, sim, insistiu ela. Sim, respondi, é claro que estão, legalmente. Mas mentalmente você nunca se divorciou dele. Você o amaldiçoa todas as manhãs. Todos os dias você o amaldiçoa e odeia. Em sua imaginação, nunca se divorciou do seu marido. Em sua mente ainda vive com ele. E esse ódio está lhe destruindo e secando-lhe os ossos. Por causa disto, sua artrite não tem cura. Médico algum pode curá-la. Retorquiu ela. Mas ele causou-me tanto prejuízo. Quando me casei com ele, ele nunca arrumou um emprego. Esbanjou todo o meu dinheiro. Destruiu minha vida. E depois foi viver com outra mulher. Como é que posso amá-lo? Respondi. Amá-lo ou não é problema seu. Mas se não o amar, morrerá de artrite. A artrite somente será curada pelo poder de Deus. O poder de Deus jamais cairá do céu como um meteoro a fim de tocá-la e curá-la. Não, continuei. Deus habita dentro de você. Ele vai emanar de seu interior e curá-la. Mas seu ódio impede o fluxo do poder de Deus. Por favor, comece a bendizer seu marido. Bendiga seu inimigo e faça bem a ele. Então aprenderá a amá-lo e criar um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocá-la. Ela tinha o mesmo problema do homem que sofria de tuberculose. Chorando, ela disse. Não posso amá-lo. Pastor, por favor, perdoa-me. Não o odiarei, mas não o amarei. Você não pode parar de odiá-lo, senão o amar, respondi. Veja seu marido através da imaginação. Toque-lhe e diga-lhe que o ama e o abençoe. Uma vez mais, ela relutava. De modo que fiz uma oração por ela. Ela chorava mordendo os dentes. Mas, afinal, começou a sentir amor por ele e, orando, pediu a Deus que o abençoasse, que o salvasse e que lhe desse todas as boas coisas. O poder de Deus começou a fluir através dela e ela foi tocada. Em menos de três meses foi libertada da sua artrite. Sim, Deus habita em você. Mas, se você não se livrar do ódio, esse inimigo, o poder de Deus não poderá fluir por seu intermédio. Muitas pessoas vivem o temor. É nossa responsabilidade como cristãos ajudar essas pessoas a livrar-se deste medo. O segundo pecado neste grupo de quatro que estamos falando. Também já sofri de tuberculose. Sofri de tuberculose porque estava constantemente vivendo sob o temor da tuberculose. Na escola secundária, eu tinha uma aula na qual devia lidar com garrafas de álcool com ossos e intestinos humanos. A simples vista dessas garrafas enchia-me de pavor. Certa manhã, um professor de biologia falava sobre a tuberculose. Naquela época, não havia remédios miraculosos e o professor disse que se contraísse tuberculose estaríamos perdidos. Falou dos perigos da tuberculose e no final da aula disse. Todos os alunos começaram a esticar os pescoços e a medi-los como se fossem cegonhas. Olhando para os meus companheiros, vi que eu tinha o pescoço mais comprido de todos. Imediatamente, tive o preceitimento de que contrairia a tuberculose. O temor oprimia-me o coração. Quando cheguei em casa, olhei no espelho. Medi o pescoço a tarde toda. O temor invadiu-me e comecei a viver sobre agudo temor da doença. Quando completei 18 anos de idade, sofri de tuberculose. O semelhante atrai o semelhante. E o igual produz seu igual. Se a pessoa tiver medo, o diabo tem um canal aberto para qual atingi-la. Temor é fé negativa. De modo como eu tinha medo da tuberculose, contraí tuberculose. E à medida que vomitava sangue, dizia a mim mesmo. Sim, é exatamente isto que eu esperava. Eu tinha lido em certo periódico, médico da Coreia, que muita gente morre por hábito. Pensava comigo mesmo. Como é que a gente pode morrer por hábito? Esses médicos, não cristãos, falavam do importante papel que o medo tem em nossa vida. Por exemplo, um homem de apenas 50 anos de idade, já avô, morreu de pressão alta. Seu filho chegando aos 50 anos de idade morreu de pressão alta. Ao chegar aos 50 anos de idade, no instante em que sentia alguma tontura, ele há de pensar, ó, isso é um ataque de coração. Se sentir alguma dor no peito, espera imediatamente outro ataque. Vive cada dia com o seu temor e expectativa. O medo cria esta situação em seu corpo. E logo ele está de morrer de um ataque cardíaco. Muitas mulheres morrem por causa do medo do câncer. Certa mulher poderia dizer, Bem, minha tia morreu de câncer. Minha mãe morreu de câncer. De modo que, com certeza, também morrerei de câncer. Quando essa mulher chegar à mesma idade na qual sua tia e sua mãe faleceram, e sentir qualquer tipo de dor, poderá dizer, ó, isto é o câncer. Certamente está chegando meu tempo. Ela há de esperar todos os dias, dizendo a si mesma que vai sofrer de câncer. E repetirá esse pensamento muitas vezes. É desta maneira que os médicos diziam que a pessoa morreria por hábito. Se a pessoa tiver um temor específico, então o poder da destruição começará a fluir. Em 1969, quando Deus me pediu que renunciasse ao pastorado de minha segunda igreja, eu tinha 10 mil membros batizados com uma assistência regular de 12 mil. Eu vivia feliz, sentia-me bem satisfeito. Tinha uma linda casa, uma esposa maravilhosa, filhos, carro do último modelo e até chofé. Então eu disse, Deus, vou ficar nessa igreja até que os meus cabelos se tornem brancos. Mas certo dia, enquanto estava orando em meu escritório, o Espírito Santo veio e disse, Xô, seu tempo aqui terminou. Você deve preparar-se para mudar. Ó Senhor, disse eu, mudar-me? Já comecei uma igreja e esta é a segunda que começo e edifico. Desejas que eu vá abrir um terceiro trabalho? Por que deve ser sempre eu que dê início a novas obras? Estás escolhendo a pessoa errada. Dize a outro que vá. Assim comecei a discutir com o Senhor. Ninguém, entretanto, deve argumentar com Deus, porque ele sempre tem razão. Finalmente, Deus persuadiu-me dizendo, Você deve ir e edificar uma igreja com espaço para 10 mil pessoas. Uma igreja que possa enviar pelo menos 500 missionários. Pai, repliquei, não posso fazer isso. Tenho pavor mortal de edificar uma igreja desse tamanho. Mas Deus disse, não. Disse-lhe que vá e você tem que ir. Consultei um construtor acerca dos custos. Disse-me ele, por alto, que eu ia precisar de pelo menos 2 milhões e meio de dólares, só para a igreja. Para o terreno precisava de outro meio milhão. E para o terreno contigo, a fim de construir o complexo de apartamentos, outros 2 milhões. Um total de não menos 5 milhões de dólares. Perguntou-me quanto dinheiro eu tinha. Disse-lhe que possuía 2 mil e 500 dólares. Ele olhou para mim espantado, sacudiu a cabeça e não disse nada. Então fui a uma reunião dos anciões da igreja e contei-lhes o plano. Certo ancião disse, pastor, quanto dinheiro o senhor vai conseguir nos Estados Unidos? Nenhum centavo, disse-lhe eu. Disseram, o senhor é um bom homem, um ministro genuíno, mas não é homem de negócios. Não é assim que se constrói uma igreja em um complexo de apartamentos. Então reuni meus 600 diáconos. Então o Espírito Santo falou ao meu coração. Filho, quando foi que lhe pedi que fosse falar aos anciões e com os diáconos? Então, eu não devia? Perguntei. O Espírito respondeu, mandei que você construísse uma igreja. Não que a discutisse. Esta é a minha ordem. Levantei-me dizendo, sim, se esta é a tua ordem, cumpri-la-ei. Fui à prefeitura e comprei a crédito quase dois hectares no campo mais caro, situados em frente ao edifício do Congresso, um dos lugares mais cobiçados de toda a Coreia. Depois fui ao construtor e assinei um contrato com ele para a construção da igreja e do complexo de apartamento. Tudo a crédito. Pensei com meus botões. Eles construirão a igreja. Eu confiarei em Deus e verei o que acontece. No dia em que comecei as obras, fizemos um culto especial. Finalizado o culto, fui ver como as coisas andavam. Pensei que os trabalhadores abririam umas poucas valas e que ali começariam a colocar o cimento para os alicerces. E que, em pouco tempo, o edifício estaria terminado. Mas havia dúzia de tratores trabalhando e cavando a terra como se fossem fazer um lago. Fiquei louco de medo e perguntei Pai, como veis estes homens estão escavando? Eu terei que pagar por tudo isso. Não posso. Fiquei paralisado de medo. Meus joelhos começaram a tremer. E pela imaginação me vi sendo levado num carro da polícia. Ajoelhei e me orei. Ó Deus, o que posso fazer? Onde devo me enfiar? Onde estás Tu? Sei que és o recurso total e coloco minha confiança em Ti. Enquanto orava, tive uma visão de Deus trabalhando e o medo me deixou. Quando abri os olhos e de novo vi as obras, voltei e senti-me cheio de medo. Por isso, durante o tempo em que a construção durou, vivi mais com os olhos fechados do que com os olhos abertos. O mesmo princípio é verdadeiro em muitas situações. Se você olhar para as suas circunstâncias com seus olhos e com seus sentidos, Satanás o destruirá com temor. Mas se fechar os olhos e olhar para Deus, então poderá crer. Há dois tipos diferentes de conhecimento, conhecimento sensório e conhecimento revelado. Devemos viver pelo conhecimento revelado, encontrado do Gênesis ou Apocalipse, não por conhecimento sensório. Devemos instruir as pessoas a desistirem do temor de seu ambiente e de suas circunstâncias. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a fé. Nem Deus poderá fluir através delas. Peça-lhes que lhes entregue seus temores ao Senhor. Ensine-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. Muitas pessoas vivem com complexos de inferioridade e estão completamente frustradas. Esse sentimento de inferioridade é a terceira área problemática que discutirei agora nesta pregação. Se as pessoas sentirem-se inferiores por viverem numa área de favelas, você não as poderá tirar dali. Talvez tenham fracassado em seus negócios e se resignaram a ser fracassos. Mas enquanto tiverem essa atitude, você não as pode ajudar. Você deve pedir que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e permita-se ser reconstruído pelo amor de Deus. Certo dia, um menino matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou sensação imediata. Os pais amavam o menino falecido com grande ardor. Louvavam-no constantemente na presença do seu irmão maior. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Certo dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez sofri de um complexo de inferioridade. Depois de lutar durante dois anos em meu primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer. Mas em uma igreja muito barulhenta, uma verdadeira igreja pentecostal. Muita gente recebia o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação mandou-o chamar-me. Nesta época, eles estavam em meio caminho entre os pentecostais mais ardorosos e os presbiterianos mais conservadores. Perguntaram-me, você realmente está orando pelos enfermos e fazendo com que as pessoas gritem e falem outras línguas em seus cultos? Sim, respondi. Você é um fanático, asseveraram. Não sou fanático. Faço tudo de acordo com o ensino bíblico, defendi-me. Depois de discutirem este assunto, caçaram-me a licença ministerial. Me mandaram embora. Fui expulso de minha própria denominação. Depois de algum tempo, o missionário John Huston veio e me levou de volta. Ao ser expulso, fui atingido por sentimentos de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim um sentimento de destruição. Foi-me difícil sair dessa situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabiam que certo dia eu seria superintendente geral dessa mesma denominação. Esse foi um cargo que ocupei até recentemente. Quando fui eleito para esse cargo, tínhamos somente 2 mil membros. Aplicando as leis da fé e ensinando aos pastores, tive um rápido crescimento. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 30 igrejas e com mais de 200 mil membros. Devemos lidar com os que se sentem incapazes de envencer na vida. Devemos tirá-los de sua depressão e pessimismo e de ficá-los no amor de Jesus Cristo e dá-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível ao que crer. Devemos curá-los e treiná-los. Logo eles se desfarão de seus sentimentos de inferioridade. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e mãos amarrados. Nesse dia, estávamos fazendo compromisso para terminarmos com o êxito, a quinta etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de 100 dólares. Sua esposa riu quando os diáconos passaram para recolher as ofertas. Não acredite nele, disse ela. Ele está doido. Mas depois do culto, quando o fui ver, ele estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Estava de novo em perfeito juízo, plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade. Explicou. Eu tinha uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência. Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então, levaram-me para um hospital psiquiátrico, onde recebi uma série de eletrochoques. Mas nunca me curaram. Mas enquanto eu estava sentado ali ouvindo as suas palavras, subitamente saí de meu estado mental e tive consciência da realidade. Perdi meus amigos, meu prestígio e meu crédito. Tenho uma montanha de dívidas. Não posso fazer nada. Não sou ninguém. Você é alguma coisa, disse-lhe eu. Você não é inferior. Você veio a Jesus e agora todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residem em você. Você é um homem de Deus. Levante-se vitoriosamente. Você tem dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus à espera de serem liberados. Que tipo de trabalho posso fazer? Perguntou-me. Não sei, respondi. Mas continue a ler a Bíblia e a orar. Certo dia ele voltou cheio de entusiasmo. Pastor, li o versículo da Bíblia que diz sermos o sal da terra e a luz do mundo. Que lhe parece eu entrar no negócio de vender sal à vareja? Se você acredita nisso, vá em frente, disse eu. Faça-o. Ele se foi e começou a vender sal em pequena escala. Pagou seus dízimos, pagou a promessa que tinha feito e regozijava-se muito no Senhor. Deus começou a abençoá-lo e seu negócio de vender sal prosperou muito. Com o passar do tempo ele construiu um grande armazém à beira do rio onde colocou um capital de 500 dólares em sal. Mas certa noite de verão chovia torrencialmente e pela manhã quando me levantei a área toda estava inundada. O armazém dele estava inundado. Fiquei apreensivo. Nesta tarde depois da parada da chuva corri à casa dele. Outros artigos e materiais podem ser recuperados depois de uma inundação. Mas o sal é o muito amigo da água. Ao entrar no seu armazém vi que todo o sal tinha desaparecido. O homem agora ancião de minha igreja estava sentado no meio do depósito cantando e louvando a Deus. Entrei sem saber se ele estava em perfeito juízo ou não. Cheguei-me a ele e perguntei você está bem ou está louco? Pastor estou perfeitamente bem sorriu ele. Não estou louco não se preocupe perdi tudo Deus o levou mas como o Senhor sempre me tem dito os recursos todos estão dentro de mim a água pode lavar meu sal mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que habita em mim posso fazer brotar esses recursos novamente através da fé e da oração espere só dê-me um tempo levantarei meus negócios de novo já não sofria de nenhum complexo de inferioridade estava cheio de confiança hoje ele é o multimilionário e continua a vender sal também começou a fábrica de relógios e tem sua fábrica própria ele já me acompanhou a Los Angeles a Vancouver e a Nova York recentemente fez uma viagem à Europa este homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de inferioridade dando ênfase a todos os recursos de Deus que eles estão à disposição muitas pessoas também sofrem de sentimentos de culpa este é o quarto problema que deve ser vencido antes que o cristão possa trabalhar ativamente com Deus pois enquanto a pessoa sofrer de culpa Deus jamais poderá fluir através dela precisamos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de culpa precisamos fazê-las compreender que quando se sentem indignas e cheias de culpa simplesmente poderão vir ao senhor e ele as limpará certo dia eu estava em meu escritório quando entrou um lindo casal o homem era uma pessoa muito elegante e sua esposa uma senhora adorável embora essa adorável senhora tivesse mais ou menos 30 anos de idade parecia velha emaciada e quase nem podia abrir os olhos o marido disse pastor minha mulher está morrendo já tentei tudo psicologia psiquiatria e todos os médicos remédios imagináveis sou rico já gastei milhares e milhares de dólares com ela mas os médicos não puderam fazer nada agora desenganaram ouvi dizer que o senhor realmente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados por seu ministério disse-lhe que tudo isso era verdade e olhei para ela procurando o discernimento e a sabedoria de que ela precisava nessa situação orei silenciosamente senhor ela veio até aqui agora o que faço imediatamente a voz de Deus falou ela sofre de uma doença psicossomática não é uma doença orgânica é mental pedi que o marido saísse do escritório e voltando-me para a mulher disse a senhora deseja viver é preciso que viva por causa de seu marido pelo menos se a senhora tivesse de morrer já devia tê-lo feito pois agora tem três filhos se morrer agora deixando os filhos para o seu marido cuidar realmente atrapalhará a vida dele portanto de uma maneira ou de outra é preciso que a senhora viva para o seu marido e seus filhos gostaria de viver disse-me ela então posso ajudá-la mas somente com uma condição deve contar-me sua vida passada respondi ela se aprumou na cadeira e com ira nos olhos respondeu será que estou numa delegacia de polícia o senhor é um ditador por que me pede isso isto não é um interrogatório e não tenho que revelar meu passado então não poderei ajudá-la respondi se a senhora persistir nesse curso de ação vou pedir que Deus revele diretamente as áreas problemáticas do seu passado ela ficou espantada e tirando um lenço da bolsa começou a chorar depois de um longo suspiro disse pastor vou revelar meu passado mas não acho que seja esse meu problema sim é disse eu esta é a causa de seus problemas meus pais morreram quando eu era bem jovem e praticamente fui criada por minha irmã mais velha minha irmã era como uma mãe para mim e meu cunhado como um pai tomaram conta de mim e morei com eles durante meu tempo de ginásio colegial e faculdade no meu terceiro ano de faculdade minha irmã foi para a maternidade a fim de dar à luz seu último filho durante o tempo que ela esteve lá eu tomei conta da casa e das crianças sem saber o que estava acontecendo meu cunhado e eu nos apaixonamos não sei o que aconteceu comigo mas caímos num relacionamento imoral logo a culpa alojou-se em meu coração desse momento em diante eu morreria de culpa mas meu cunhado continuava a telefonar-me de seu escritório e constantemente nos encontrávamos em motéis hotéis e estações de água tive vários abortos e ainda assim não podia recusar os pedidos de meu cunhado eu morria de medo de minha irmã descobrir por isso meu cunhado intimidava-me continuamente eu estava sendo destruído aos poucos ao formar-me decidi que casaria com o primeiro homem que me propusesse casamento encontrei um emprego e o jovem que agora é meu marido pediu-me para que casasse com ele nada perguntou do meu passado aceitei porque assim me afastaria de meu cunhado casei-me com ele e com o correr do tempo ele se tornou muito rico demitiu-se do seu antigo emprego e começou o seu próprio negócio agora está rico temos um bom lar dinheiro tudo mas desde o dia em que caí com meu cunhado tenho sofrido destes fortes sentimentos de culpa sempre que tenho relações com meu marido sinto-me como se fosse uma prostituta não tenho direito de receber o seu amor por dentro choram amargamente meus filhos são como anjos gostam de me abraçar dizendo mamãe e odeio a mim mesma sou eu que sou uma prostituta não sou digna de receber este tipo de amor de meus filhos não gosto de ver meu rosto no espelho e é por isto que me visto de maneira tão desleixada perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade ou alegria no coração a senhora deve perdoar-se a si mesmo disse-lhe tenho boas novas para a senhora Jesus Cristo veio e morreu na cruz pela senhora e pelos seus pecados nem mesmo Jesus pode perdoar os meus pecados clamou ela chorando meus pecados são grandes e profundos demais para serem perdoados fiz de tudo todo mundo pode ser perdoado menos eu engalei minha irmã e não posso confessar-lhe o que fiz isso prejudicaria sua vida toda indaguei silentemente senhor como posso ajudá-la tens de ajudar-me então ouvi um suave sissi no meu coração e subitamente ocorreu uma ideia irmã feche os olhos pedi-lhe fazendo o mesmo vamos até um lago lindo e silencioso agora estamos assentados à margem do lago há muito cascalho ao nosso redor tenho na mão uma pedrinha de cascalho por favor apanhe uma pedra grande e joguemos o cascalho e a pedra dentro do lago vou jogar primeiro segure a pedrinha e jogue-a no lago ouviu o barulho da água um leve murmuro e umas ondas onde está minha pedrinha agora foi para o fundo do lago respondeu ela certo respondi agora é sua vez jogue a sua pedra sim a senhora pode jogá-la muito bem qual foi o barulho dela foi grande e formou grandes ondas respondeu ela mas onde está a sua pedra perguntei no fundo do lago respondeu ela bem parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando as jogamos a única diferença foi o ruído e as ondas a minha fez um barulhinho e a sua produziu um grande ruído a minha produziu pequenas ondas a sua produziu ondas enormes as pessoas vão para o inferno com pecados pequenos e grandes pois estão sem Jesus Cristo e qual é a diferença o ruído e a sua influência na sociedade todo mundo precisa do perdão de Jesus Cristo o sangue de Jesus cura todos os pecados grandes ou pequenos isto tocou-lhe a alma e ela despertou para a verdade quer isso dizer que Deus pode perdoar os meus pecados é claro respondi ela afundou-se na cadeira chorando e estremecendo tentei encorajá-la mas ela continuou a chorar então coloquei a mão sobre a sua cabeça e levei-a a fazer a oração do pecador depois da oração quando ela levantou o rosto vi seus olhos brilhando como estrelas de sua face começou a irradiar a glória ela levantou-se exclamando pastor estou salva todos os meus fardos foram desfeitos comecei a cantar e ela a dançar até este momento ela nunca tinha dançado de alegria perante o Senhor mas neste dia ela pulava e dançava fazendo barulho que o marido escutou e correu para ver o que se passava em meu escritório ao vê-lo ela correu para ele e abraçou com força ela nunca tinha feito isso antes e seu marido estava assombrado perguntou o que o Senhor fez com ela Deus realizou um milagre respondia alegremente e voltando-me para a esposa disse deve entregar todo o seu coração ao Senhor ele fez grandes coisas por você em breve ela tinha livrado totalmente o seu sentimento de culpa o poder de Deus emanou do seu interior e ela foi curada por completo esse casal agora é de minha igreja e sempre que olho para o rosto dessa senhora não posso deixar de pensar no amor de Jesus Cristo agora ela não tem doença alguma foi completamente curada ao soltar seu sentimento de culpa o poder de Deus pôde fluir irmãos e irmãs em Cristo neste instante vocês têm todo o poder de Deus dentro de vocês podem recorrer a esse poder por seus gastos suas roupas seus livros sua saúde seu negócio finanças estudos e tudo quando saírem para pregar o evangelho não estarão pregando um objetivo vago uma teoria uma filosofia ou uma religião humana na verdade estarão ensinando as pessoas a destapar o manancial inesgotável dos recursos morais e espirituais estarão dando Jesus para as pessoas e por meio de Jesus Deus vem e habita em seus corações Deus te abençoe nos vemos nos próximos vídeos tem muita coisa boa por vir tá bom ative o sininho das notificações e compartilhe com as pessoas que você mais ama Deus te abençoe amém